Olá! Então, vamos apresentar o nosso trabalho, que é relacionado à aplicação da análise ergonômica do trabalho em uma empresa de autopeças na cidade de São José, em Santa Catarina. A área do trabalho é relacionada à ergonomia aplicada ao trabalho, e os autores desse trabalho são o Christian Pereira Felicidade, Jonathan de Oliveira Fernandes, Jéssica Alves, eu, Jéssica Lerina Sartor, e a professora doutora Elisandra Garcia Lupe Vergara, todos da Instituição Federal de Santa Catarina. Em relação à introdução, é importante ressaltar o contexto da ergonomia e de que forma ela surgiu, desde a Revolução Industrial até, na atualidade, enfrentando a indústria 4.0 e toda essa automação. A ergonomia é crucial nesse contexto porque ela acaba estudando as interações entre humanos, as tecnologias e o ambiente em si, para aprimorar a segurança e o conforto e a eficiência deste trabalhador. Então, a ergonomia surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, e ela envolve trabalhadores de diversas áreas. É uma área interdisciplinar, né? E tem como objetivo reduzir os riscos e lesões ocupacionais, analisando os fatores que impactam os sistemas produtivos ou o posto de trabalho, buscando sempre minimizar esses efeitos prejudiciais nos trabalhadores e também, se possível, eliminar esses efeitos. O objetivo do trabalho foi realizar uma análise ergonômica do trabalho, uma AET, numa empresa de autopeças localizada em São José, Santa Catarina, a fim de que identificar as atividades críticas para a saúde desses colaboradores e também, ao final, sugerir algumas melhorias. Na metodologia desse trabalho, nós utilizamos cinco etapas. A primeira delas é a análise da demanda. Então, a partir de uma ferramenta, que foi o FEMEA, análise de modo de falha, nós podemos identificar todas as situações e problemas enfrentadas na empresa. Depois, na próxima etapa, a gente fez uma análise da tarefa, que ela está relacionada com as atividades que são planejadas para a execução deste trabalho. Depois, nós fizemos uma análise da atividade, que de fato é analisar o que foi prescrito para esse trabalhador e como que ele executa aquilo que foi prescrito. E fizemos também um diagnóstico para poder descobrir as causas que resultam nos problemas levantados. E, por fim, recomendações, que foram medidas estabelecidas para resolver os problemas diagnosticados. Também de forma complementar, né? E para entender os aspectos de interação entre o humano e o elemento do sistema, utilizou-se o método OAS e o método Suzane Rogers. Em relação aos resultados, foi importante a utilização da ferramenta FEMEA, porque a gente conseguiu identificar pontos mais críticos e que deveriam ter mais atenção, primeiramente. Como visto, as áreas em vermelho ali são as áreas que apresentaram maior pontuação. Ou seja, analisando essas diferenças entre as tarefas e atividades, e a gente pôde perceber alguns riscos, como, por exemplo, na esquerda a gente consegue ver a imagem ali do telhado, né? Que se refere a uma movimentação de estoque, que ela era feita também na parte interna da empresa, mas também era utilizado o telhado para esse armazenamento de peças. Também a gente evidenciou o trabalho em altura, sem a utilização de equipamentos de proteção. A gente consegue ver ali o colaborador subindo numa escada, a escada não tem corrimão, não tem proteção, é uma escada de madeira, ele não está usando nenhum equipamento de proteção individual. Também evidenciamos alguns esforços críticos na manipulação de portas. Por exemplo, havia um acondicionamento de portas em diversas prateleiras. Também a gente conseguiu verificar a iluminação, que não era suficiente, e a ventilação também. Então, a gente observou valores de iluminância inferiores a 100 lux, prateleiras muito profundas, o que acabava dificultando a iluminação das peças, e o ambiente apresentava temperaturas elevadas no verão. E também observamos baixa circulação de ar nas dependências. Então, com relação aos resultados, nós sugerimos alguns pontos principais. Por exemplo, para o telhado, a gente sugeriu a utilização de EPI para altura, por exemplo, como capacetes, né? A utilização de escadas, como a escada marinheiro, guarda-corpo, e também a utilização de uma passarela. E também a possibilidade de elevadores de carga. Agora, com relação ao estoque interno, a gente sugeriu instalações de itálias manuais ou automáticas para manipulação justamente das portas, né? Lanternas de cabeça e sistemas de exaustão para melhorar a segurança e as condições de trabalho na região interna. Então, novamente, nós aplicamos o FEMEA. E a gente pôde também evidenciar que pontos que antes eram pontos críticos, com as sugestões, eles foram atenuados, né? Isso a gente consegue perceber na imagem. Então, com relação à conclusão, a gente percebe a relevância da ergonomia no ambiente de trabalho e enfatiza também a aplicação dessas ferramentas ergonômicas e todos os benefícios possíveis. As ferramentas demonstraram a capacidade de reduzir lesões e também prevenir doenças ocupacionais, principalmente no momento de propor alterações na infraestrutura e também no uso de equipamentos de proteção para os trabalhadores da empresa. As recomendações como a instalação de iluminação específica, sistemas de ventilação, todas as questões que visam melhorar o bem-estar desse trabalhador. O investimento em análise ergonômica é ressaltado como estratégia inteligente para promover um ambiente saudável e produtivo, alinhado, é claro, com as normas, e isso vai acabar tendo um impacto positivo tanto nos aspectos físicos quanto cognitivos e organizacionais do trabalho. Essas são as nossas referências. Obrigada.